Estamos de volta para mostrar que dois homens foram presos no Jabaraí suspeitos de adulterar chassi de motos. Os detalhes no caso de polícia. Nesta quarta-feira, dois homens foram presos no bairro Jabaraí suspeitos de adulterar o chassi de duas motocicletas. Eles foram abordados no momento em que manuseavam uma das motocicletas. Além dessa, os policiais encontraram outra moto com sinais de adulteração de chassis e bloco do motor. A dupla contou que uma moto foi comprada em Vitória e a outra no município da Serra. Diante dos fatos, os dois suspeitos foram encaminhados ao DPJ da cidade juntamente com as motocicletas. Já no bairro Kubitschek, policiais militares apreenderam uma sacola contendo 47 pedras de craque, 16 buchas de maconha e 7 pinos de cocaína. Ninguém foi preso na ação e a polícia contou com o apoio de um cão farejador.